E aí, tranquilo? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é preparar o nosso ambiente e, além disso, entender quais são as dependências que a gente vai ter na perspectiva de software. Então, a gente vai ter que instalar algumas coisas, como o Firefox, o S-Code, o Node. Eu não vou passar aqui nesse vídeo o processo de instalação dessas ferramentas e também do Discord. Por quê? Porque isso muda de sistema operacional para sistema operacional. Mas eu vou te mostrar e vou deixar os links aí na descrição como que você pode baixar e instalar para cada sistema operacional. Não é nada muito complexo. E lembre-se, se tiver dúvida, lembre-se não. Pela primeira vez eu estou falando, na verdade. Você pode colar no Discord da CollabCode, que é a comunidade que a gente se junta ali para falar e tirar suas dúvidas com a comunidade e comigo que também vou estar lá. Beleza? Eu vou mostrar como você pode fazer isso nesse vídeo também. Então, vamos partir aqui no rolê. Se liga só. O que eu quero que você tenha primeiro instalado? Primeiro, o Discord. É interessante você instalar o Discord. O link está na descrição, tá? Por que é interessante você instalar esse Discord maroto? Porque vai mudar um pouquinho a forma como ele funciona pelo próprio navegador, que dá para você usar dentro do navegador, aqui nesse Open, que é Open Discord. Dá para você usar dentro do navegador. Mas dentro como software, e ele funciona tanto no Mac, quanto no Linux, quanto no Windows, ele tem uma performance um pouco melhor e você consegue usar o webcam, você consegue também usar de uma forma mais eficiente o compartilhamento de tela e todos os outros recursos que tem dentro da ferramenta. Então, use a versão instalada. Instale. Faça o download. Não custa nada. Você chega aqui, ó. É de graça mesmo. Opa, deixa eu fechar aqui o login. Você vai entrar aqui na parte de baixar e baixar para o sistema operacional que você está usando. Aí depois é o padrão aí, o famoso next, next, next processo de instalação. Continuar, continuar, continuar. E você instala todo esse software. E isso continua para o próximo software que eu vou falar para você instalar também, que é o Firefox. Então, você vai vir no site firefox.com, que o link também está aí na descrição para você. E nesse site, você vai baixar o navegador que eu vou usar durante o curso. Você pode usar, sim, o Chrome, você pode usar o Brave, você pode usar o Opera, ou o navegador que você quiser. Mas, quando eu for usar o Developer Tools, que é clicar com o botão direito, inspecionar elemento, eu vou realmente mostrar os detalhes dentro do Firefox. Então, isso pode causar alguma dificuldade no acompanhamento do curso, para você entender o que está acontecendo. Então, é só por causa disso que eu estou recomendando você instalar o Firefox e também, porque é o melhor navegador do mundo. Os outros são só com uma cópia mal feita. Então, qual que é o rolê? Você liga só. O próximo aqui que você vai instalar é o Node. Node.js.com O Node.js é uma forma que a gente rodar o JavaScript sem usar o navegador. E a gente vai usar o Node. Não entrei no lugar certo. Deixa eu entrar aqui, Node.js.org Que aí entra legal. O Node é uma plataforma para você rodar JavaScript, como eu estava falando, para você rodar o JavaScript sem o navegador. E isso vai funcionar muito legal. Mas não só. A gente vai usar aí para realmente uma coisa que vem junto com a instalação do Node, que é o NPM. O que esse NPM é na real? É o Node Package Manager. O Node Package Manager é uma forma de você gerenciar os pacotes de instalação que você tem ali de um projeto. Então, ele vai instalar todas as dependências. A gente vai usar um pacote chamado VIT.js, que está dentro do Node Package Manager. É similar se você vem do Linux, do saudoso apt-get ali. É só um gerenciador de pacote. E se você vem do Windows, é a mesma forma que você baixa ali vários softwares em sites perdidos. Ou você tem aqui a loja, hoje, do Windows. Quando você entra na loja do Windows, você tem um monte de software ali para instalar. Seria aquilo ali. É similar a isso, beleza? Mas referente ao Node. Referente à plataforma ali que a gente usa para rodar JavaScript fora do navegador. Então, você vai instalar esse Node aí também. Então, o Firefox, o Node e também o Git. Beleza? Então, o Git aí. Git. Deixa eu só o Git aqui procurar no DuckDuckGo, que eu não lembrava o nome do site. E no Git, aqui você vai também na parte de downloads e também vai fazer a instalação. Por que tem que ter o Git instalado no seu sistema operacional? Todo o projeto vai ser guardado dentro do GitHub, que é um repositório remoto. Beleza? Onde a gente tem a maior quantidade de código. A gente só perde aí para o Stack Overflow, que é a primeira maior comunidade de código e tudo mais. Mas todos os projetos open sources, como o próprio React, que é o objetivo aqui de ensinar JavaScript para React desse curso, está lá. Os projetos open source estão dentro do GitHub. Então, se você quiser acompanhar os projetos, saber qual que são as próximas versões que estão acontecendo, você vai olhar dentro do GitHub. O GitHub é um repositório remoto. O Git é a ferramenta aí, a ferramenta de versionamento que a gente vai estar usando. Eu não vou estar em grandes detalhes, porque eu já criei meio que a expectativa que você já sabe um pouquinho sobre o Git. Se você não sabe, não vai ser um problema para continuar o curso. Era interessante que você soubesse. Talvez valha a pena separar um pouquinho o curso, dar uma pausa e estudar um pouquinho sobre o Git, beleza? Mas eu não vou me aprofundar aqui no curso. Legal. Então, se a gente, com esses quatro softwares instalados aí na sua máquina, e usando apenas um terminal, você já vai conseguir acompanhar agora a preparação de ambiente do nosso projeto. Então, eu vou abrir aqui o terminal, na felicidade. Não vou abrir esse, vou abrir o mais bonito, o mais elegante, que eu uso um terminal chamado Hyper. Hyper, mas pode usar o terminal do seu sistema operacional, beleza? Eu vou usar esse aqui bonitinho. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta do nosso projeto. Vou dar um mkdir aqui. E vou criar aqui, Courses. Beleza? Pasta de cursos aí, né? E dentro desse Courses, o que eu vou fazer? Dentro do Courses, eu vou começar um projeto usando uma ferramenta chamada Bit.js. Eu vou mostrar ela pra você aqui também dentro do navegador, ó. Bit.js. O que é o Bit.js? É uma ferramenta que tá dentro do NPM, do Node Package Manager, né? Essa aqui é a parte legal, que ela vai ajudar a gente a começar projetos com JavaScript, principalmente na parte de front-end. E você pode usar aqui, ó, como mostra aqui na documentação, você pode usar pra começar projetos com Vanilla, né? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui só pra ficar legal. Você pode começar com Vanilla, Vanilla é JavaScript, Vanilla.ts é com TypeScript, com Vue, com Vue, com TypeScript, com React, React com TypeScript, Pre-React, Pre-React com TypeScript, Leach, Element, não tenho nem ideia o que é isso, Leach, Element com TypeScript, Svelte, e Svelte com TypeScript, beleza? Esse Leach é alguma coisa, beleza? Não sei. Mas o que a gente vai usar é o Vanilla. O Vanilla é o baunilha, né? O JavaScript puro, que é o objetivo do curso. Então a gente vai começar um projeto. E a gente pode ir lá dentro da própria documentação, que é só dar um npn, init, arroba, vtjs, barra, app. É só isso, só isso mesmo, a gente já vai começar o nosso projeto. Então eu vou voltar além da pasta do nosso curso, né? Nossos cursos aí, que eu acabei criando com o comando mkdir, e depois entrei ali escrevendo só courses. Pra você entrar, talvez não funcione só com courses, escrever só o nome da pasta. Que eu tô usando uma parada chamada SSH. SSH não. Desculpa. Esqueci o nome. Não é o phish, eu tô usando o outro. RU mais ZSH. Tô usando o ZSH. Ah, eu não ia mostrar no vídeo, mas eu vou mostrar. Se você quiser instalar, você instala, beleza? Vai dar um trampo. Vai funcionar só no Bash. Só no Linuxão aí da felicidade, né? O ZSH aqui, ó. Você tem um sitezinho chamado RU mais Z ponto SH. Também vou colocar na descrição. Esse foi o extra não planejado aí do vídeo, pra você ficar na felicidade. Eu tô usando essa paradinha. E aí tem uns atalhos ali, que ele ajuda você a escrever mais rápido e tudo mais. E um dos atalhos é você não precisar escrever CD Courses pra entrar na pasta. Só Courses já entra na pasta diretamente. Mas se você não tiver usando, usa o CD Courses pra entrar na pasta que você acabou de criar com o mkdir anteriormente ali, a pasta Courses. Agora sim, aqui dentro, a gente vai rodar o npn, init, arroba, o vtjs, barra e o app. Que é só o comando ali que tá falando aí da própria documentação. Aí que entra a maravilha da coisa aqui. A coisa linda, a coisa... só felicidade. Vai perguntar aqui, vai ter realmente uma coisa assistida. Vai começar a fazer várias perguntas. A primeira coisa é o nome do projeto. O que a gente vai fazer é um matching game, ou um jogo da memória. Pra treinar inglês, eu vou deixar tudo em inglês e é importante que você também estude. E depois ele pergunta, qual o framework que você tá utilizando? Na verdade, a gente não tá usando. Se a gente estivesse usando React, a gente poderia selecionar o React. Ah, se você já sabe um pouquinho de React, ele é tipo um Create React App. Beleza? Só que pra tudo. Pra view, pra React, pra pre-react, pra lit, que é list element e pra svelte. Beleza? Pra Angular não. Não sei por quê, mas pra Angular não. Mas eu vou criar aqui o vanilla. E eu vou criar o vanilla, vanilla mesmo, né? Não quero o vanilla TypeScript. Se eu fizesse usar TypeScript, eu poderia selecionar o segundo. Vou dar enter novamente. E aí ele já fala ali pra gente, ó. Realmente já conversa. O terminal já fala ali legal. Terminou. Terminou o processo. Agora entra dentro da pasta, dá o npn install, e em seguida o npn run dev. Tá vendo? Primeiro comando, segundo e terceiro. Como eu tô aqui com os sh, eu vou dar só um matching, game. Vou dar um enter. E depois eu vou dar um npm i, né? Que é o atalho pra npm install. Um shorthand ou um shortcut. Então eu vou dar o npm i e tá instalando aí o rolê pra gente. Aí a gente espera e é muito rápido. Isso que é a parte mais legal. Então já foi. A instalação já rolou. E agora pra rodar o projeto, é só dar um npm run dev. E a gente vai ter o nosso ambiente praticamente preparado. E ele vai falar qual porta já tá funcionando aqui, ó. Então essa é a porta. Eita, eu sem querer cliquei e já abriu. Se você clicar, ele já abre dentro do seu navegador preferido, dentro do seu próprio terminal. Caso não funcione, selecione, né? Seleciona todo o texto. Dá um ctrl shift c. Quer dizer, você dá um ctrl c, você derruba o servidor. Beleza? Pra desligar o servidor, é ctrl c. Então, npm run dev novamente. Aí você copia, caso você queira. Você pode vir aqui, ctrl shift c. E abrir aqui no seu navegador e dar um ctrl v. E ele vai abrir ali, ó. Hello, bit. Documentation. Então é só isso, ó. Só um hello, bit. Com escrito documentation. É só isso mesmo. Que é aberto. Não tem nada além. Se você clicar em documentation, vai pra parte da documentação. Que é onde a gente estava, aqui na primeira aba. Onde a gente cria e start o nosso projeto. E esse é o start do nosso projeto. Só vamos dar um bisu. Eu vou dar um ctrl c. Vou escrever code, espaço, ponto. Bisu é olhar, né? No caso, é uma gíria aleatória que eu fico falando. Então deixa eu jogar aqui um pouquinho pro lado. Deixa eu fechar esse download aqui. Tenho que atualizar meu VS Code. Vacilei. Eu acho que eu até cheguei a fazer o download. Só não atualizei ele, ó. Então tá aqui legal, ó. Esse daqui é o nosso projeto. Só pra gente dar uma olhada de forma bem rasa aí. Porque a gente vai ver aos poucos cada coisa que tem aqui, né? A gente tem o main, que é o main.js e a index. Então isso aqui, ó. Como eu havia dito pra você. Esse é a base do nosso projeto. Só vai ter uma index.html e o main.js. E a partir disso, a gente vai criar todos os componentes. Tudo. Tudo. Tudo usando apenas JavaScript. A gente não vai usar nada além do JavaScript. Beleza? Ah, vai usar CSS? Vai. Mas dentro do JavaScript. A gente vai importar o nosso CSS pelo JavaScript. E não pelo próprio HTML, como a gente faz normalmente quando a gente tá fazendo uma página com HTML, CSS e JavaScript. Beleza? Exatamente pra vocês entenderem o máximo que eu conseguir de conhecimento de como funciona o React. E como você se prepara pra esse framework maravilhoso que é o React. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra você nesse vídeo. Como preparar o ambiente usando o VIT.js e todas as dependências que você precisa. E lembre-se. Tem qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Beleza? Na humildade. Não fica com vergonha. Cola no Discord. Beleza? Até mostrar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Uma vez que você entrar no Discord, que o link tá na descrição, pra você entrar na comunidade, você vai ter as salas aqui do lado direito, tá vendo? Aqui em cima. E as salas de dúvidas são essas aqui, na parte da seção de dúvidas. Se você já tiver dúvidas de JavaScript, chuta. Sala de JavaScript. Você manda as dúvidas aqui de JavaScript na felicidade. Beleza? Tem até pessoas pulandinhas. Adorei. Adorei. E não assisti Friends, mas essa é uma cena bem épica. Bacana? Agora sim. Agora você tá pronto. Legal. Feliz. E até o próximo vídeo. Falou.